Música 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 Alô pessoal que curte o canal Tudo Sobre Chácara, tudo bem? Então hoje estou fazendo mais uma visita aqui, vamos mostrar aqui como está a evolução aqui nesse começo de ano, 2019, janeiro e fevereiro de muita chuva, né? O pedreiro agora já está vindo aqui praticamente todos os dias, ele só não vem quando realmente não dá, quando chove muito, porque o acesso aqui é estrada de terra, né? E tem as vezes alguns dias que fica ruim de passar, tá? Então vou mostrar a evolução, pessoal então aqui ó, a lateral aqui da casa já está inteirinha rebocada, tá? Desde o teto até embaixo, ok? Aqui a frente né? Já também toda rebocada desde o teto até embaixo né? Só está faltando fazer aqui o esquadrejamento, né? Fazer esse detalhe Eu pedi para fazer uma moldura aqui do lado, né? De mais ou menos uns 12 centímetros para deixar um pouco melhor, né? A visualização aqui Então vamos agora aqui para para a lateral né? A lateral aqui também toda rebocada né? Também do teto até embaixo né? Isso aqui ele terminou agora em janeiro O fundo, né? Vamos ver os fundos aqui também todo rebocado parte do teto embaixo né? Terminado aqui praticamente só falta esquadrejar, né? Fazer esses detalhes aqui fazer a moldura a moldura vai ser feita em todas as janelas tá? Então dá uma volta na varanda Então é uma casa de 80 metros toda varandada né? Aqui essa varanda tem 2 metros por 14 tá? aqui tem 2 metros por 12 né? E a frente aqui é onde a gente deixou maior né? Que vai ser a área de lazer aqui a gente fez deixou aqui ó 3 metros por 14 ok? Vamos entrar aqui para ver o que está acontecendo aqui aqui dentro já bom nessa parede aqui ó aqui já está sendo aqui sendo feito um reboco um reboco um pouco mais rústico porque aqui vai ser ó a parede da sala e essa parede da sala é onde a gente vai colocar aqui a TV né? Vai colocar aqui aquela moldura para colocar a TV e eu pretendo também colocar na parede um tipo de de cerâmica imitando tijoninho né? Aqueles tijoninhos brancos então eu vou comprar um tipo de cerâmica então o reboco aqui é mais rústico porque vai ser revestido com cerâmica aqui do lado da cozinha né? aqui também já está rebocado esse reboco aqui já é um reboco rústico também mesma história né? aqui vai ter um revestimento de azulejo né? cerâmica a gente ainda vai escolher qual tipo então ele está deixando dessa forma bem rústica né? e aonde também já está preparado aqui é o banheiro né? o banheiro também já está com esse reboco também a base aqui do do revestimento cerâmico tá? então toda a volta aqui já está sendo feita também de uma forma bem rústica né? justamente para colocar o azulejo e aqui na suíte a suíte também tem alguma parte ainda sendo feita mas assim ele já fez algumas partes aqui preparando para colocar o azulejo tá? então ele está fazendo essas partes aqui primeiro e depois vai evoluir aí para os quartos ok? então é isso esse é o andamento aqui 19 o início aqui do reboco interno ok? obrigado pessoal por acompanhar aí e à medida que for evoluindo a gente vai postando e vai mostrando aí ok? muito obrigado viu? fiquem com Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto